E aí galera, eu sou o Pedro Filho e com o propetido no vídeo passado, hoje eu vou ensinar o método intermediário do cubo 3x3. O método intermediário, ele é mais ou menos um meio termo entre camadas e o Friedrich, só que é mais puxado para o Friedrich. Então, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o F2L intuitivo, vou mostrar alguns exemplos da cruz direto no branco, vou ensinar a fazer o caso de OLL da cruz e as PLLs todas, todas as PLLs eu vou ensinar. Primeiro que você não sabe o que é F2L, F2L é Finish Two Layers, o que você vai fazer? Você vai montar o canto junto com esse meio, então por exemplo, está aqui, ao invés de você vir aqui, por exemplo, colocar esse canto, não, você vem aqui e já vai pôr os dois juntos. E é basicamente isso, daí as OLLs é você fazer direto da cruz, não tem que fazer mais de uma vez o Suni para completar o amarelo, e as PLLs são, é basicamente você não fazer o L e o Minerva, você fazer um movimento só para qualquer casa. Então, vamos lá. Começando pela cruz. Ah, e antes, vou pedir que você deixe o gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também, o que eu já falei no outro vídeo, se você tem alguma sugestão para o nome do meu canal, eu vou pedir que você deixe aqui nos comentários, no meu Instagram ou no Discord, que estão aqui na descrição também. E se você quer, se você não sabe montar o cubo 3x3, eu vou indicar que você veja o tutorial do método básico antes, porque senão você não vai conseguir resolver. Tem muita coisa que eu falo aqui que você não vai saber, porque você não sabe montar o cubo mágico. Então, aprende lá no link que eu vou deixar aqui na descrição ou no card aqui em cima. Vamos lá, então. Começando pela cruz intuitiva. Pela, opa, pela cruz no branco. Vamos lá, cruz direto no branco. Como é que é? É basicamente você não precisar fazer a cruz no amarelo, mas fazer direto no branco. Vou pegar um caso aleatório aqui. Esse aqui tá bom. O que eu vou fazer? Aqui eu já vi que esse, esse branco azul, ele tá invertido aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse branco com o verde aqui invertido também. Daí, eu viro os dois e agora estão os dois na posição certa. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou colocar esse azul aqui no centro azul. E, no caminho aqui, eu já posso abaixar esses dois. Porque eu já percebi que esses dois já vão estar certos. Então, abaixo os dois e continuo. Agora tá tudo certo. Vou fazer mais um caso. Aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui eu já vi que eu posso colocar esse azul aqui. Assim. Porém, tem esse branco com o verde que eu vou deixar na posição ruim. Então, o que eu faço? Primeiro, eu já coloco ele lá no lugar que ele vai. Aqui. Daí, eu faço o movimento. Esse aqui, ao invés de eu fazer assim, pra já colocar ele, eu ia perder esse daqui. Então, eu já ponho ele. E, agora sim, coloco esse. E esse aqui já veio aqui. Então, tá bom. Pronto. Fiz a cruz. Mais uma vez. A última vez agora. Aqui. Vamos ver. Eu posso colocar aqui o vermelho. Que eu já vi que tava aqui. Já juntei. Mas eu vou perder o verde que já tava lá embaixo. Então, eu deixo o verde certo. Coloco o vermelho. O azul tá aqui. Colocar ele aqui. Agora, não tem o que fazer mesmo. Agora, é só colocar ele aqui. Tirar de lá e pôr. Três exemplos da cruz. Vamos agora pro F2L. Vou fazer desse mesmo caso mesmo. Esse mesmo caso mesmo. Ficou bem... Tá. Vou fazer desse caso aqui. Vamos lá. Aqui. Vou escolher um caso ali, um lugar aleatório. Esse aqui. Esse canto aqui. Esse canto aqui tem branco. Claro, né? Vermelho e azul. Então, eu tenho que achar o vermelho com azul. Aqui. Vermelho com azul. Então, eu já venho aqui. Coloco ele aqui. Esse caso aqui. Agora, aqui você vai inventar mesmo o movimento. Eu também não sei os movimentos. Mas, dá pra você ir criando os movimentos. Você vai fazendo os movimentos. Até que chega uma hora que você tem que aprender mesmo. Que quando você já tá muito... Já tá ficando muito avançado. Você tem que aprender os F2L mesmo. Daí não tem jeito. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu tiro daqui. E, ó. Se eu levantar agora. Opa, mais uma vez. Se eu levantar aqui. Ele já fica naquele caso certo. Então, eu posso tirar do caminho. Abaixar aqui. E aqui, ó. Tá no caso. Pra colocar direto. Então, eu só venho e ponho ele direto. Esse aqui. Esse aqui tá um pouco mais complicado. Mas, dá pra fazer. Esse aqui, o que eu faço? Eu venho aqui. Separo primeiro os dois. Porque eles estão juntos no jeito... Na morela errada. E agora, eu junto de novo. Só que no lado certo. Como é que eu faço isso? Eu tô aqui. E... Abaixo esse. Sempre tem que ver se não tem nenhum par aqui, tá? Abaixei. Agora, eu posso mexer esse aqui à vontade. Não precisa me preocupar. E... Levanta de volta. Tá no lugar. É só... Encaixar. Agora, mais um. Fazer esse aqui. E... Já vou procurando o par dele. Aqui. É só colocar na posição certa. Abaixo. Não tem nenhum lá atrás. Coloca na posição certa. Que é a cor invertida. A cor contrária. E... Põe no lugar. Põe no lugar errado. Põe no lugar aqui. Agora sim. O último agora. Esse aqui. Mesmo caso. E põe. Vou fazer mais um caso. Aqui. Ó. Aqui já tá meio fácil. Eu já vi que tem um aqui, ó. O branco, vermelho e azul. E o vermelho e azul aqui. Só puxei pro lado aqui. Ficou na posição certa. E... Tiro do caminho. Abaixo. Agora. Põe no lugar. Mais um par aqui. Eu vou primeiro separar eles. Porque eles estão na posição errada. E agora. Colocar na posição certa. Aqui. Certo. Agora. Encaixar. Mais um par. Esse aqui. Esse aqui, ó. Perceba que ele tá com o branco pra cima. Isso aqui nunca é muito bom. Só quando tem um caso específico que tá. Esse aqui. No lugar certo. E esse aqui. Virado pra cima. Mas não é esse caso. Então vamos continuar. Eu. Primeiro separo. E agora. Junto de novo. Na posição certa aqui. Perceba que quando eles estão. Ó. Quando eles estão na mesma cor pra cima. Eu tenho que. Juntar. Quando eles estão em cores opostas. Eu tenho que colocar um aqui. E outro aqui. É basicamente isso. Tem que perceber. Pra fazer. E vem aqui. Coloquei. Agora o último. Esse aqui tá no caso um pouco mais complicado. Mas não faz mal. A gente faz do mesmo jeito. Aqui. Tirei. De lá. Agora eu vou separar eles. Separei. E vou. Juntar de volta. Juntar lá por trás. Aí. Juntei. E. Colocar. Pronto. Acabam aqui. Já fiz vários casos de F2L. Então. Vamos agora pras OLLs. Agora. Eu vou ensinar os OLLs da cruz. Porque tem muitos casos de OLL. E eu ainda não sei todos. Tô aprendendo aos poucos. Mas eu vou ensinar agora os da cruz. Então. Vamos lá. Tem sete casos da cruz. São eles. Três. Quando tem. Dois cantos em cima. Dois cantos amarelos pra cima. Dois. Quando não tem nenhum canto amarelo pra cima. Tá tudo. Colorido assim. Sem amarelo. E tem dois casos também. Quando tem um caso. Ou quando tem um canto pra cima. Vou mostrar primeiros. Primeiro. Os que tem. Dois cantos. Começando com esse daqui. Tem dois cantos juntos. E. Aqui. Um canto pra cada lado. Você coloca. Os dois cantos juntos. Pra. Esquerda. E faz. Abaixa aqui. Frente anti-horário. Abaixa. Frente horário. Levanta. Frente anti-horário. Levanta. Frente horário. Só isso. Aqui em cima. Tudo completo. Próximo caso. É quando tem dois juntos. Só que. Aqui na frente. Dão os dois. Amarelos. Então. Vamos lá. O que que eu faço. Esse aqui é um pouco mais complicado. Na minha opinião. Não é tão difícil. Mas. É o movimento mais complicado. De você decorar. Levanta. Duas vezes. Gira pra cá. Pro mesmo lado. Abaixa. Duas em cima. Levanta. Volta aqui. Abaixa. Volta esse branco aqui. E. Abaixa. Isso. Abaixa. E. Agora. O último. É esse aqui. Quando tem dois cruzados. Você vai tirar nessa posição aqui que tá. Com. Um. Ó. Vai ter. Você vai ver assim ó. Tem. Dois aqui. Os dois pra frente. Assim. Então. Você vai colocar. Um. Lá atrás. E um aqui. Na direita. Você vai fazer. Levanta as duas camadas. Na direita. Vira uma pra lá. E. Sobe essa daqui. Agora volta. O que você fez. Você. Você. Levantou aqui. E tirou esse pedaço. Tira essa parte de cima. Tira aquele pedaço lá. E volta aqui em cima. Agora. Você levanta. O branco que voltava. E. Volta esse daqui. Do mesmo jeito. Você tirou. Tira essa parte aqui. Abaixa. E volta. Tudo. Tudo. Tudo amarelo em cima. Agora. Quando tem. Quando não tem nenhum. Amarelo pra cima. Mas daí. Você vai ver. Tem. Dois na frente. E. Um pra cada lado. Lá atrás. Como é que é? Você coloca. Os dois juntos. Pra. Esquerda. E faz. Levanta. Vira duas. Abaixa duas. Vira. Levanta duas. Vira. Abaixa duas. Vira duas. E. Levanta. Tudo aqui em cima. Agora. É quando tem. Dois na frente. E. Dois atrás. Lembrando. Sem nenhum. Amarelo em cima. Agora. Você vai fazer. O suni. Que é aquele movimento. Levanta. Vira. Abaixa. Vira. Levanta. Duas vezes. Você vai fazer o movimento. Duas vezes. Você pode fazer. Do jeito normal. Levanta. Vira. Abaixa. Vira. Levanta. Duas vezes. E fazer de novo. Ou também. Você pode fazer. Um jeito mais simplificado. Pode fazer. Levanta. Vira. Abaixa. Vira. Agora. Levanta. Volta. Abaixa. Vira. E agora. É só terminar. Levanta. Volta. E. Acabou. Agora. Os dois. Que só tem. Um. Canto. Para cima. Esse aqui. Que é o mais básico. Que é. O suni. Quando tem. Um. Aqui em cima. E tem. Um aqui na frente. Você faz o suni normal. Levanta. Vira. Abaixa. Vira. Levanta. Volta. E volta. Abaixa. E também tem. O suni para a esquerda. Que é quando tem. Um aqui. Mas não tem nenhum aqui. Então você vai virar o cubo. Vai ter um aqui. Mas não vai ter nenhum aqui. Mas vai ter um aqui. Então você levanta. Vira. É a mesma coisa. Só que para a esquerda. Pronto. Esses são os casos de OLL da cruz. Agora vamos. Vamos para as PLLs. Eu vou pular duas. Que são. O Minerva para a esquerda. E o Minerva para a direita. Porque. Eu não faço um algoritmo. Do. O algoritmo do Friedrich. Eu faço a Minerva normal. Então. Continua aqui com o Minerva. Vamos agora para o caso H. Deixa eu resolver isso aqui. Caso H. Caso H. Quando tem. Duas para trocar. Assim. E duas assim. O que você vai fazer. Esse aqui é um movimento bem fácil. Você vai levantar duas no meio. Girar um em cima. Levanta duas no meio. Gira duas em cima. Levanta duas no meio. Gira. E. Acabou. Só isso. Agora. O caso. Z. Caso Z. É quando tem para trocar. Duas. Uma do lado da outra. E. Duas. Uma do lado da outra. Também. Eu prefiro fazer pela esquerda. Porque daí. Eu giro meio com a mão direita. E giro em cima com a mão esquerda. Porque eu não sou muito rápida em girar. O meio com a mão esquerda. É. Prefiro jogar com a direita. Então. Aqui ó. Coloco aqui. O que eu vou trocar. Eu coloco na esquerda. Então eu faço. Levanta duas. Vira uma para cá. Levanta duas. Vira uma para cá. Levanta uma. Vira duas. Levanta duas. Vira duas. Levanta uma. Vira duas. Pronto. Agora acabaram os casos de permutação de meios. Agora vamos para os casos. Que são só de canto. Primeiro. É o caso A. Que também foi escrito como L. É o L. Como é que é? Vocês já devem saber. Pelo método básico. Abaixa. Eu vou mostrar também. O caso que ele é. Ele aparece. Assim ó. Não quando. Não como você. Normalmente faz. Que é em qualquer caso. Não. Ele é assim ó. Quando já tem esse blocão aqui pronto. E todos os meios já estão certos. Daí você vai ver. Qual lado. Que tem duas peças iguais. Duas peças da mesma cor. E aqui atrás. Então. Eu coloco aqui. Está para o lado esquerdo. O bloco certo. Então eu faço para o lado direito. O L normal. Abaixa. Vira. Abaixa. Duas atrás. Levanta. Tira aqui. Abaixa. Duas. E duas. É o caso L normal. Daí também tem o A. Pela esquerda. O L pela esquerda. É a mesma coisa. Está o bloco aqui. Já olha lá atrás. Tem duas certas. Os meios estão todos certos. E tem o bloco para a direita. Então eu faço para a esquerda. Abaixa. Faz a base. Abaixa. Duas laterais. Levanta. Tira aqui. Abaixa. Duas. E duas. Esses são os casos A. E para fechar os casos que são só de cantos. O caso E. No caso E você tem que tomar cuidado com uma coisa. Você não pode trocar para o lado errado. Se você trocar assim, por exemplo. Ele troca essas duas e essas duas. Se você trocar assim, vai ficar errado. Ele vai ficar. Esse verde aqui, vem para cá. Aqui não tem verde. Esse verde tem que vir para cá. Então, você tem que fazer assim. É basicamente isso. Você tem que olhar. Como é que é o caso E? Levanta. Cima. Anti-horário. Abaixa. Aqui embaixo. Horário. Levanta. Volta isso daqui. Abaixa. Gira duas vezes embaixo. Levanta. Gira para lá. Abaixa. Tira isso daqui. E. Volta isso daqui. Pronto. Lembrando que isso daqui você vai fazer com o amarelo para frente, tá? Não em cima. Que eu acho que é mais fácil. Senão você vai ter que ficar metido lá atrás. É meio desconfortável. Então você coloca ele aqui e mete aqui em cima. É melhor. Agora. Caso T. Então é. Abaixa. Joga lá para trás. Vira aqui na frente. Agora levanta. Puxa aquele par. Abaixa. Volta aqui. Para cá. E. Devolve. Essas peças para cá. Agora você joga esse par. Lá para cima. Tira ele do caminho. Abaixa. Vai. Vai para lá mais uma vez. Levanta. Volta. Abaixa. Mais uma. E. Acabou. É bem complicado. Se você não estiver conseguindo pegar. Volta um pouquinho. E. Vê de novo. Próximo agora. Caso Y. Isso aqui lá foi difícil. Isso aqui. É bem fácil. É assim. Tem que trocar. Dois cantos na diagonal. E. Dois meios. Do lado do canto. Você vai tirar esses dois meios. Para a esquerda. E para cima. O canto sozinho. Fica aqui na direita. Então. É assim. Gira aqui na frente. E. Pega esse par. Abaixa. Gira mais uma vez. E. Devolve o par. Agora. Pode abaixar essa parte aqui. Agora. Você vai. Pegar esse par aqui. Você tira. E coloca ele. Por aqui. Pela frente. Pronto. Fez aqui. Próximo caso. É o caso. V. Caso V. É assim. Tem que trocar. Forma basicamente um V. Tem que trocar. Duas aqui. E. Duas aqui. Você vai colocar. Um par. Na direita. E um par. Ali em cima. Aqui. Então é assim. Esse aqui também é bem complicado. Esse aqui acho que é o caso mais complicado que tem. Abaixa. Vira aqui em cima. Abaixa. Vira as duas de baixo. Abaixa mais uma vez. Separa esse par. Abaixa duas. Vem outro par. Joga pro lado. Abaixa. Vem aqui em cima. Vira aqui em cima. Abaixa. Vira aqui na frente. Sobe. E vira na frente de novo. É bem complicado. Se você quiser também pode colocar na câmera lenta do YouTube. Que o YouTube tem a câmera lenta. Você coloca lá. Faz umas três vezes em câmera lenta. Dei tento fazer uma vez na velocidade normal. E você vai fazendo assim. Próximo caso. É o caso Jota. O caso Jota. Ele é bem fácil. Esse aqui é o meu perfilio de fazer. Ele é assim. É um parzinho aqui. Que tem que trocar com um parzinho lá de trás. Bem fácil de ver. Esse aqui também forma a letra. Forma aqui um Jota. Então, assim. Levanta. Vira duas vezes. Abaixa. E volta. Levanta. Vira duas vezes. Agora você levanta do outro lado. Encaixa um par. Encaixa o outro par. E também tem o Jota. Para a esquerda. Que é a mesma coisa, só que para a esquerda. Você faz. Levanta. Vira duas vezes. Abaixa. E volta um. Levanta. Vira duas vezes. Levanta do outro lado. Encaixa um par. Encaixa o outro. É isso. Agora também tem o caso R. Tem o caso R para a esquerda. E tem o para a direita. Esse aqui é o para a direita. Quando tem que trocar os dois campos lá atrás. E o meio na frente com o da direita. O da esquerda tem que trocar o meio da frente com a esquerda. Seguiu para a direita. Então troca para a direita. Abaixa. Vira dois. Levanta. Vira dois. Abaixa. Vira aqui na frente. Levanta. Levanta. Tira essa peça aqui. Abaixa. Coloca a peça aqui de volta. Abaixa. Fez o par. Coloca aqui para cá. Duas vezes na direita. E fechou. Agora também tem o para a esquerda. Que é a mesma coisa. Só que para a esquerda. Abaixa. Duas vezes. Levanta. Duas vezes. Abaixa. Vira. Levanta. Separou esse aqui. Abaixa. Vira. Abaixa de novo. Tirou o par. Levanta. E acabou. É isso. Agora. Caso N. Caso N é. Ele é meio complicadinho no começo. Eu ainda. Eu faz pouco tempo que aprendi o N. Então tá. Eu tô meio lento aqui ainda. Caso N. É basicamente isso aqui. Tem que trocar. É tipo um J. Só que. Os pares são separados. Você tem que trocar esse par. Com esse par aqui. Trocar esses dois. E esses dois. Você vai identificar o lado. O lado que você vai fazer. Com a peça que tá aqui. Se a peça tiver na esquerda. Você faz pra direita. Se a peça tiver pra direita. Você faz pra esquerda. Então vamos lá. Tá aqui na esquerda. Eu vou fazer pra direita. É. Levanta. Vira aqui em cima. Abaixa. Duas vezes. Abaixa. Vira. Levanta. Repete agora. Levanta. Levanta. Vira. Abaixa. Duas vezes. Abaixa. Vira. Levanta. Do outro lado. A mesma coisa. Tá aqui. Tá pra cá. Tá pra cá. A peça. Então vou fazer pra esquerda. Então fica. Levanta. Vira. Abaixa. Duas vezes. Abaixa. Vira. Levanta. Levanta. Vira. Abaixa. Duas vezes. Abaixa. Vira. Levanta. Abaixa. É isso. Vamos agora pros quatro últimos casos, que são os casos G. Eles parecem ser os mais difíceis, porque são os que tem mais peça pra trocar. Mas depois que você aprende, não fica tão difícil, porque eles são todos parecidos. Primeiro. É esse aqui. Pra direita. Que é na minha opinião é mais fácil. Pra você aprender o primeiro. E ele é assim. Como que você identifica o primeiro? Como que você identifica o caso G? Ele só... Ele tem aqui, ó. Um bloquinho junto. E você vai acertar esse... Aqui, ó. Tá aqui. No outro lugar. Com o aleatório. Você pegou ele aqui. E acerta ele. Deixou ele certo. E a peça que tá aqui. Você vai ver se ela vem pra trás ou pro lado. A minha vem pro lado. Então, você vai fazer o primeiro algoritmo. Que é vir aqui pro lado onde que ela vai. Ela é vermelha. Então, você coloca aqui no vermelho. Levanta duas. Vira as duas camadas. Levanta. Vira. Levanta. Volta. Abaixa. Volta. Duas camadas. Abaixa duas vezes. Agora você volta pra cá de onde você começou. E encaixa esse par. Acabou? Agora... No caso, que tem aqui o bloquinho no mesmo lugar. Só que agora tem a peça aqui que vai pra trás. Lá pra trás. Então, o que eu faço? É aquele movimento invertido. Eu tiro esse par. Tirei o par. Agora, viro pra cá. Levanto. Duas vezes. Levanto. Uma. Abaixo. Volta. Abaixa. Volta. E abaixa. Só isso. Aí, também tem pro outro lado. É a mesma coisa, só que pra esquerda. Vou mostrar agora. Primeiro aqui, o algoritmo 1. Aqui. Primeiro aquele algoritmo que é quando tá pro lado. Vem aqui pro lado. Então, a mesma coisa. Peguei aqui. Vem aqui pro laranja. Então, levanta, vira duas. Levanta, vira uma. Levanta, volta, abaixa. Volta as duas camadas. Abaixa duas. Volta pra cá. E encaixa o par. Agora, o último algoritmo de todas as PLLs. Que é o segundo algoritmo do G ao contrário. Que é quando esse aqui vem pra cá. Lá pra trás. Mesma coisa, invertido, só que pra esquerda. Levanta, vira, abaixa. Tirou o par. Vira pra cá. Duas vezes. As duas camadas em cima. Levanta. Vira aqui. Abaixa. Vira. Abaixa. Duas camadas. E duas aqui na esquerda. Acabou. Esses foram os movimentos. Os algoritmos. Para as PLLs. Olheres da cruz. É que eu usei no intuitivo. E cruz no branco. Se você gostou. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe o gostei. Lembrando. Se você quiser fazer alguma crítica. Sugestão. Ou qualquer coisa que você quiser falar comigo. Aqui no Instagram. Discorde. Ou nos comentários. Se você quer aprender a resolver o 3x3. Eu vou deixar o link aqui. Embaixo. E aqui nos cards. Se você quer. Dá um nome pro meu canal. Que eu tô precisando. Inclusive. Inclusive. Eu peço pra você. Que você deixe uma sugestão de nome pro meu canal. Pode ser no Instagram. No Discord. Ou nos comentários. E. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.